Não, na verdade, o Batman é o Bruce Wayne, do uniforme do mocego, então eu sempre imaginei um cara por trás, geralmente a minha visão de construção de um personagem é sempre de dentro para fora, ou seja, do interior para o exterior, que assim você preserva a essência do que o personagem realmente é, e não só mais o personagem, por exemplo, não um cara disfarçado de mocego, que nem um super-homem, muitas das vezes uma grande maioria dos artistas não se preocupam em tentar fazer esse desmembramento de dentro para fora do personagem, você tirar a essência dele, expor isso através de quem ele é, da ação dele, como você vai abordá-lo até mesmo na história como um todo, então eu penso dessa forma, eu desenho o Bruce sobre o manto do Batman, então eu fico preocupando, como é que esse cara, na verdade, ele é um cara atormentado, ele teve os pais que foram mortos na frente dele, então ele é um cara com cicatrizes profundas, então assim, eu desenho um cara atormentado, você percebe que o meu Batman, ele está sempre no fio da navalha, ele sempre é um cara que está muito próximo de passar para o outro lado, então ele é um cara que fica se policiando, e é um detetive também, eu acho que muito desse tempo se perdeu a questão do Detective Comics, de ser o detetive, a própria revista Assim o Diz, e que nós, recentemente, o Chips e Dask e eu trouxemos de volta na revista do Batman, então é uma coisa que a gente se preocupou, a gente só vai abordar isso também, e nessa série nova que nós desenhamos, então eu estou fazendo esse Task Force Z, e são coisas que são pertinentes, só porque saber quem era o Bruce Wayne de verdade, até mesmo porque eu lia muito pouco Batman, depois que eu comecei a trabalhar no DC, não dá tempo de a gente ler as revistas, a gente tem que pegar uma revista ou outra para a gente ler, para sempre estar se mantendo informado, mas na verdade, como a cada dois ou três anos a gente está pulando de um personagem para outro, então é muito difícil você ficar sempre se mantendo informado sobre o que está acontecendo, eu sempre peço também uma sinopse para o escritor, para ele me deixar antenado, a ideia dele, o que ele está pensando para essa série nova, e assim por diante. Quanto ao queixo do Batman, é o queixo do homem, não tem, eu imagino o Bruce Wayne P da vida, então tenta imaginar o homem por trás da máscara, e o legal de você sempre pensar dessa forma é que realmente, quando você desenha Batman, você pensa que ele está com tipo um elmo de fato na cabeça dele, entendeu? E que ele está com uma roupa por cima, e não um... É tipo aqueles, vocês já viram aquelas fantasias pintadas no corpo da pessoa? Sim, sim. Muitos quadrinhos dão a sensação que é uma pintura sobre o corpo da pessoa, de tão grossa que a pessoa fica, não tem a divisão da malha, nem nada da roupa, eu me preocupo com isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto